O poderosa Santa Rita de Cassi, chamada Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliar na hora extrema, refúgio na dor e salvação para os que se acham dos abismos do pecado e do desespero. Com toda confiança no vosso celeste patrocínio, a vós recorro no difícil e imprevisto caso que dolorosamente me aflige o coração. Dizeis, Santa Rita, não me quereis auxiliar e consolar? Afastarei vosso olhar piedoso do meu pobre coração angustiado? Vós, bençabeis, conhecês o martírio do coração, pelos sofrimentos atrozes que padecestes, pelas lágrimas amargosíssimas que santamente chorastes. Vinde em meu Deus, falai, rogai e intercedei por mim que não vouso fazê-lo ao coração de Deus. Pai de misericórdia e fonte de toda a consolação e obtende-me a graça que desejo. Coloque agora o teu pedido, a tua intenção. apresentada por vós, que sois tão cara ao Senhor, a minha prece será aceita e atendida certamente. Valer-me-ei desse favor, para melhorar a minha vida e os meus hábitos, e para exaltar na terra e no céu, as misericórdias divinas. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair de tentação, mas livrai-me de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Obrigado.